Na moralzinha, olha a armadura da temporada 3 do Diablo Immortal. Tá, mano, isso aí é muito louco, é muito bonita, mano! É muito bonita, a gente vai conversar sobre isso e muito mais do passe e algumas novidades da temporada 3 do Diablo Immortal, enquanto eu vou fazer uma caçadinha, mano. Ai, mano, peraí, calma, 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 porque eu já estou, né, como eu já peguei o passe, eu já estou com as armas do passe. Mano, eu estou doido para fechar esse passe, são 40 níveis, aí estou na batalha. Ah, já aceitei, olha que coisa boa. Estou na batalha, tá? Mas a gente vai conversar sobre as minhas opiniões sobre a temporada 3. Eu estava meio empolgado para a temporada 3, tá ligado? Estava bem empolgado, tem essa armadura linda, esse set linda, a gente vai ver nos detalhes algumas diferenças. Mas eu só quero dar um recado antes que este vídeo é patrocinado pela Codashop, meus queridos. Para achar para uma maneira mais rápida, fácil e segura de você fazer as recargas nos seus jogos e aplicativos favoritos. Então, por exemplo, aqui logo na cara a gente já tem 10% de cashback no Apex Legends Mobile, no PUBG Mobile tem 9% de cashback, 10% de desconto no Cod Mobile quando você paga no Pix, tem cashback também em Game Pass, caso você queira jogar no Game Pass aí, que está incrível, né? Tem bônus no Dragon City e, mano, tem os aplicativos favoritos também. Tem PSN, tem Tinder, para você não ficar jogando sozinho, né? Porque grindar sozinho não é tão legal quanto grindar com alguém. A Codashop é muito fácil, muito segura e muito rápida, mano. Além de ter várias maneiras de pagamento. Esses aqui são os métodos de pagamento, assim, logo na cara, mas tem mais métodos de pagamentos diferentes. E é óbvio que eu estou aqui na página do Diablo Immortal, já que o vídeo de hoje é Diablo Immortal. E o Diablo Immortal é parceiro oficial da Codashop, né? Que é o selinho de parceiro oficial, que assim você sabe que é confiável, senhoras e senhores. 100% confiável, eu os recomendo. É bom demais, tá? E cai direto na sua conta Battle.net, tá? Se você tiver autenticadorzinho, você tem que fazer o link aqui. O link da Codashop vai estar no topo da descrição. Muito obrigado, Codashop, por mais esse patrocínio. Vocês são incríveis. Então bora para o Diablo Immortal, que eu já devo estar aqui. É, já estou aqui na região, tenho que matar 60 monstros no Vale Nebuloso. E esse aqui é suavinho, né, manos? Como vocês podem ver aí, eu queria ter grandado mais, né, para essa... É que na verdade, assim, estava muito apertado. Eu sabia que eu não ia conseguir fechar o passe da Season 2, né? Então eu nem encanei... Eu acho que está muito alto, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Então eu nem encanei muito em fechar o passe da Season 2, mas eu li os comentários de vocês. Eu fiquei muito feliz de saber que tem uma galera jogando aqui em Jondo. E também fiquei muito feliz de ver que, mano, mano, teve um comentário de mim que está no clã dos imortais aqui no servidor, velho. Tem muita coisa legal. Então eu vou, com certeza, usar as dicas de vocês aí. Muito obrigado. Se vocês tiverem mais dicas, por favor, me ajudem. Inclusive, falaram lá no meu vídeo, por exemplo, para a Tiff. Pesquisam os farms, não sei o quê, pelo mundo do jogo, o que é mais fácil e tal. E é isso que eu fui fazer, né? Então, como eu fiquei um tempinho aí sem jogar, eu estou com bastante caçada para fazer. As caçadas estão upando bastante o meu passe, que a minha prioridade agora é finalizar esse passe, porque eu realmente quero essa armadura, né? Então eu estou fazendo as caçadinhas. Eu aprendi alguns farms no mundo, assim. Aprendi também que eu tenho que tentar... Ah, não, não foge. Será que esse cara fugiu agora? Quase me ferrou, mano. Porque agora eu aprendi também que o esqueminha para upar, né? É farmar aqui no mundo externo, né? Não nas DGs. Porque aqui eu consigo fazer esses combos de kill, né? E, mano, se eu passo de 100 kills no combo, a vida fica boa demais. Mano, ele está forte, hein, mano? Os caras estão dando trabalho. Olha, já apareceu um evento aqui do lado, o que é bem bom para mim. Então já vamos dar uma canseira nesses caras aqui. E é bom que enquanto eu fico no evento, vão aparecendo mais bichos, né? Então o segredo, vocês veem, eu vou sempre, né... Aranda... Não, não é arando. Esqueci como é que é o termo, gente. Deu branco. Eu vou puxando os bichos para mim e vou dando pequenos passinhos. Tenho alguns altares para passar por aqui. Eu acho que, inclusive, já fiz a caçada daqui, não, né? Ah, já fiz a caçada aqui. Agora eu estou no evento. Agora vamos terminar o evento. E você vê, a gente acaba a missão, às vezes, até... Ué? A gente, às vezes, acaba a missão até mais rápido do que o farm, né? Mas aí eu fui dar uma pesquisada num vídeo de uns gringos. E eles ensinando a fazer umas caçadas boas. Tipo, tem que fazer caçada em lugar que tem aqueles altares que, às vezes, tem chance de cair altar de XP, né? Realmente, mano. Você upa, tipo, muito rápido. Eu queria... Ah, eu usei skill errada. Fui meio burro agora, hein? Vou tentar dar uma segurada nesse... Nesse bicho aqui vivo até meu cavalinho voltar. Nossa, velho. Mas tá forte esse bicho, mano. Caraca, eu não tenho mais potes, irmão. Olha, que doideira. E eu estou querendo manter os abates. Beleza, posso matar ele. Ai, por favor, alguma criatura do mal, apareça. Droga. Eu fui no altar. Burrão. Burrão. Nem sei que altar é esse, velho. Que doideira. Esse lugar aqui eu vim só para caçada agora. Mas, enfim. Já acabei a caçada. O que é isso aqui? Não, não quero fazer nada, não. Fecha isso aqui. Nem sei o que é isso. Eu quero só os altares de XP, né, mano? Os altares de XP que são bons. Caraca, pior que apareceu uns... Ah, é baú amaldiçoado, velho. Caraca, essa região aqui tá pauleira, hein, mano? Que doideira, mano. Caraca, tem lugares melhores aqui para farmar, tá? Para ganhar XP. Mas como eu estou fazendo as caçadinhas, eu não tive muita opção a não servir para cá, né? Deixa eu terminar isso aqui e ir para um lugar mais seguro. E aí eu faço... A gente conversa um pouquinho mais sobre o passe da terceira temporada, certo? Deixa eu abrir meu inventário. Deixa eu puxar lá para... Não, mentira. Eu consigo, será, fazer mais uma caçada? É porque essa caçada aqui foi difícil, né, mano? Aí eu tomei em choque. Mas vamos fazer o acampamento cultista. Tá aqui por perto, dá para ir andando. Então vamos lá, né? Enfim, manos. Então, os dois grandes itens de destaque do passe da terceira temporada são a armadura e as armas, né? Lembrando que você libera aí para as outras classes também, né? Mas... Opa, beleza. Já cheguei aqui. Foi rápido, né, mano? Foi rápido, foi rápido. Enfim, manos. Mas no final das contas, eu vou abrir aqui daqui a pouquinho o passe para a gente ver. E vou abrir também a página para a gente comentar um pouquinho da atualização. Mas assim, para ser meio honesto com vocês, eu acho que eu esperava um pouquinho mais dessa terceira temporada. Sabe que eu vou mudar a minha câmera aqui para ficar melhor para a gente conversar, certo? Então assim, talvez eu acho que eu esperava um pouquinho mais da terceira temporada do jogo. Eu acho que eu tinha alguns vazamentos, algumas coisas que falavam que iam adicionar algumas mecânicas e tal. E eu acho que o Diablo, infelizmente, como muita gente abandonou o game, né? E muitas das atividades dele são pensadas para ser feitas em grupo, né? Principalmente no Tormento. Aí tipo, eu que fiquei muito para trás, tenho bastante dificuldade, por exemplo, para achar grupo para fazer dungeon e tal, né? Então, isso é uma das coisas que eu realmente acreditei que eles fossem adereçar rápido nessa temporada 3. Mas eles não fizeram isso, né? Eles adicionaram alguns eventos que são divertidos e tudo. O jogo está rodando legalzinho também. Eu creio que eles devem ter colocado mais aparelhos mobile para rodar. Inclusive, eu vi no meu último vídeo de Diablo também muita gente perguntando Ah, mas será que já roda no meu celular e não sei o quê? Porque, por faltar ainda alguns aparelhos, né? Principalmente Android para rodar o game. Então, eu pensei que realmente... Eu creio que algumas coisas aconteceram, mas eu pensei que mais coisas iam acontecer, tá ligado? Até por causa que o jogo estava envolvido em muitas polêmicas, né? Recentemente teve o cara aí que gastou 500 mil dólares no jogo aí. E ele ficou tão forte que ele não conseguia jogar mais PVP. Aí também, né, meu parceiro? Aí eu ouço. Mas é isso, né, mano? Então, enfim, mano. A gente já vai conversar direitinho. Eu vou acabar essa caçada aqui, porque essa aqui está um pouquinho também. Está difícil também, mano. Essa caçada... Nossa, ficaram meio difíceis, mano. Tô tendo que me concentrar aqui. Mas, enfim. Mas, de fato, eu acho que eu esperava um pouquinho mais dessa temporada. Eu pensei que ia ter algumas coisas... Pelo menos deram a entender que algumas coisas iam realmente mudar com relação às reclamações da galera e tal. Infelizmente, eu não senti que isso rolou, tá ligado? Eu fiquei, inclusive, até um pouquinho triste com relação a isso, assim. Porque... Enfim. De novo. Como eu falei, tá num ponto meio ruim. Porque eu, por exemplo, não tô conseguindo achar grupo pra fazer DG, né? Eu teria que estar num clã com as pessoas no meu nível e tudo mais. Então, inclusive, fica a minha dica aí pra você que ainda nem começou a jogar o Diablo Immortal, né? Eu acho que uma boa ideia seria você reunir um grupo de pelo menos aí quatro amigos pra começar a jogar. Até mais, né? Se você conseguir, porque vai chegar um certo momento. No Tormento 2, beleza. Eu preciso, tipo, de dois... De fazer o grupo com duas pessoas. Mas, tipo, os próximos níveis de Tormento eu já vou precisar de quatro pessoas, sabe? Aí vai ficar mais difícil. Tem um esqueminha de compensação de XP, né? O sistema de compensação de XP do servidor. Então, é bom. Agora, beleza. Já deu. Agora eu vou ter que dar uma pausa aqui. Eu vou ter que voltar pra cidade, né? Senão eu não vou conseguir fazer nada aqui. Ah, já fiz duas caçadinhas. Eu vou pegando as recompensas enquanto isso. O sistema de compensação de XP, ele ajuda, mas ele não resolve, né? Então, tipo assim, enquanto eu tô ganhando 400% de XP, um cara que tá no nível do servidor tá ganhando 60% do XP, né? Como que a gente vê isso? Aqui, ó. Você vê que o nível de excelência dos servidores tá em 144. Então, eu ganho 400% a mais de XP, enquanto um cara que tá no nível de excelência 144, ele ganha só 60% de XP. Então, é assim que o jogo tenta se balancear. Mas, no final das contas, né? Eu acho que ainda assim não é suficiente, né? Então, existe uma dificuldade de achar grupo pra jogar no nível. Existem algumas dificuldades que eu realmente acreditei que eles fossem adereçar nesse momento, certo? Já o passe, apesar da skin final e das armas serem muito bonitas, é só isso mesmo, né? Não tem mais muita coisa não. Então, eu vou colocar aqui no código pra vocês verem. Então, você, nos primeiros níveis aí, você libera as armas, né? Que são bem bonitas. E lá no... Aí você vai vendo. Aí passa por escória, passa por gema, passa por brasão. Então, essa aqui é nível 1, né? Essa é uma gema lendária nível 1. Aí você ganha a chavinha de aspirante. E vai indo, vai indo, ó. Você vai ver. Aí você ganha esse emote no nível 15. Emoji de bate-papo. Aí lá no nível 30, se não me engano, você ganha outro emoji, ó. Porque eu vou atirando isso, ó. É só brasão. É só as coisinhas, nananã. É isso mesmo. É aqui no nível 30, você ganha mais um emoji. E aí só... Ih, mano, de novo. Escória, ó. Geminha. E lá no nível 40, você ganha a armadura do Aspecto da Justiça. Que é linda, tá? Não vou falar que não é linda. Porque, de fato, ela é uma armadura bem bonita. Mas, de novo, eu acho pouco... Pouca motivação você... A sua motivação é você comprar o passe e terminar o passe, né? O meio do passe ali é um grind que é um pouquinho maçante pra pouquíssima recompensa no final das contas, né? Aí, além do que, nessa temporada 3 também, eles fizeram mais algumas atualizações, né? Então, eles colocaram esse evento diário da invasão Iranata, que é todo dia, é o meio-dia. Eu ainda não fiz, eu preciso fazer. E tem o evento de tempo ilimitado Lua Voraz também, né? Então, tem aí as datas dos eventos. No final das contas, eles colocaram melhorias pra grupo, votação pra expulsão, porque... E é isso, e é isso, e é isso, e é isso, e acabou, e é isso. De novo, eu acho pouco, eu acho pouco. Infelizmente, com o número de pessoas que já saiu do jogo, eu acho que eles precisavam ter caprichado um pouco mais, feito alguma coisa pra trazer jogadores, e principalmente ter feito algum sistema pra facilitar, pra achar grupo pra jogar. Senão fica muito difícil de jogar, né? Você tem que fazer um... Agora, pra eu conseguir achar grupo, eu vou ter que fazer um farming absurdo, né? Eu vi que os cálculos são altíssimos pra eu bater a XP que eu preciso. Mas agora, na verdade, acho que essa season eu realmente devo jogar pensando no passe de bat... Na skin, né, mano? Na skin, quando eu chegar, tipo, ali, talvez, sei lá, mano, se eu cansar, e depois eu finalizo, porque realmente acho que, pô, até agora a skin mais bonita que realmente foi lançada é essa aqui. Mas meio que é só, tá? Na temporada 3. Me decepcionou. Eu acho que eles podiam ter feito mais coisa, tá? Daqui 20 dias tem a temporada 4. Se tiver alguma novidade no meio do caminho, eu trago pra vocês. Lembrando que a gente, em breve, vai ter anúncios trimestrais do Diablo 4. Como vocês sabem, eu trago aqui. Teve alguns bons vazamentos de Diablo 4, que eu quero trazer aqui no canal também. Mas eu tô com um pouco de medo de usar as imagens, informações e tal, porque esses vazamentos são um pouco mais sérios. Eu tenho um vazamento bem forte mesmo. Então eu só tô um pouco de medo de fazer esse conteúdo. Mas eu estou pensando em como fazer pra manter vocês aí. Chegou muita gente do Diablo no meu canal. Então eu quero, de tempos em tempos, manter vocês alimentadinhos de conteúdo. Infelizmente, o Immortal não ajudou muito na questão de conteúdo esse mês. Tem coisa pra fazer. O pessoal que jogou aí vai ter bastante coisa pra fazer. Você que tá começando, eu realmente recomendo só que você encontre um grupo de amigos pra começar que vai te ajudar bastante a upar, a fazer as coisas, né? Porque realmente é um grind agora muito longo pra conseguir acompanhar os servidores, né? Mas é isso. A armadura é bonita, eu vou preparar ela porque a hora que eles arrumaram o jogo eu quero estar 100%. Ah, inclusive, esse brasão também aqui, ó. Ficou bonito, né, o brasão? Enfim, mas é isso. Tá? Não tem muita coisa, infelizmente. Infelizmente, infelizmente. Ficamos na expectativa para a próxima season, né? Vai que eles arrumam até lá. De qualquer maneira, eu acho que com a atualização trimestral do Diablo também deve vir novidades legais para o Diablo e o Morton. Torcemos, né? Não acho que um jogo que gerou tanto dinheiro tão rápido simplesmente vá aceitar que o público dele esteja debandando desse jeito. Mas, enfim. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para muito mais conteúdo. E me conta o que você tá achando da temporada 3 do Diablo, se você tá jogando. Eu, como eu falei, eu quero só skin, né? E mais uma vez, obrigado, Kodashop, por patrocinar esse vídeo. Nos vemos na próxima, rapaz. É nóis, um beijo. Tamo junto e tchau.